Oi gente, bom dia. Ignora o estado descabelada, tá? Mas, eu vim falar pra vocês. Quando tem feriado assim, que emenda, né? As coisas ficam tudo bagunçada e os ânimos ficam péssimos, né? Tô gravando esse vídeo hoje, dia quarta-feira. Não sei que dia que é quarta-feira. Hoje é quarta-feira o quê? Quarta-feira, 3 de novembro. Acabei de olhar aqui. E estou com aquele ânimo baixíssimo, baixíssimo, baixíssimo. Minha casa tá toda bagunçada. Ontem, que foi finados, né? Dia 2. Eu estava com muita enxaqueca, muita enxaqueca. Tava com dor de cabeça desde, acho que desde sexta-feira ou desde quinta que eu tava com dor de cabeça. tomando remédio. Aí, o remédio só amenizava, mas não passava. E quando foi ontem, veio aquela enxaqueca forte. Mais forte mesmo. Peraí, filho. Aí, gente, a minha casa tá um caos. Vou mostrar pra vocês. Ó, gente, pra aproveitar que eu tô aqui na cozinha, mostrar a mesa. Porque eu odeio que a minha mesa fica bagunçada assim, ó. Cheio de farelo de negócio, pano de prato, tá vendo? Outra bagunçada. Trem fora do lugar, roupa. O chão. O chão. O chão, cheio de trem espalhado, ó. Tem um ali, tem um aqui, tem um pedacinho de plástico aqui, ó. Tá vendo? Assim, sujo, 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 sujo. Só tá aqui perto da mesa. No restante, não tá. Entendeu? Só tá com coisas espalhadas, né? Até que não tá sujo, sujo, sujo. Aí, ó, o fogão também não tá tão sujo. Murinho também não. Isso aqui é só passar um pão. Não tem coisa assim, garrada. Tem que ficar esfregando. O fogão também, a pia. Não tem louça, só tem aquelas duas, aqueles dois copos lá. E aquele negócio lá com aquele burro que estragou. Tem roupa pra lavar. Como é que vai te dar? Tem roupa pra lavar. Agora que o sol tá querendo sair. Tem roupa pra me catar ali ainda. Eu vou te dar, espera. Tem roupa pra lavar, pra recolher. Meu quarto. Eu tenho que arrumar ainda. Não arrumei. Ó, tem coisa no chão. Tem que arrumar a cômoda. A sala. Dá uma verdadeira zorra. Brinquedo pra tudo quanto é lado. Tá vendo? Tá vendo? O banheiro tá podre. Que dá pra sentir. O quê? O quarto dele também. Só Deus. Acho um olho deitado no meio das roupas. Tocatei um pouco. Não consegui catar o resto. Aí aqui também tem roupa. Aqui também tem roupa porque, como tava tempo chuvoso, dava mormar. Só estendi lá em cima. Só que acabou que não secou tudo. Aí botou aqui. Aí começou a chover de novo. Entendeu? E é assim que tá a minha casa, gente. Aí vou dar um pãozinho a ele. Uma bisnaguinha. Ó, Tô. Vou comer um pãozinho aqui também. Dei esse negocinho a ele aqui, ó. Que a minha mãe comprou pra ele. E eu acho que não vou beber nada não. Não vou beber o leite. Não sei. Aí de acordo com o que eu for fazendo as coisas aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá? Tá? É, gente. Ó, eu tô aqui ainda. Ó, tem dias que é assim, ó. Ele não quis comer o pão. Não quis o resto do negócio. Já botei ele no chão. Ele não quer ficar no chão. Ele não quer ficar na cadeirinha. Ele quer ficar no meu colo. Entendeu? Tem dias que é assim. Tá nascendo quatro dentes em cima. Dois de um lado, dois do outro. Entendeu? Tem dias que é assim. Tem dias que o Caio não quer nada. Ele só quer ficar em cima de mim. Entendeu? Então, tem dias que junta eu. É, passando mal. Ou eu desanimada. Ou eu, isso ou eu, aquilo. E ele é assim, o sujeito. Essa, entendeu? Essa. Quem disse que ele só quer isso, ó. Aí, como que eu faço as coisas? Ontem eu mostrei lá no Instagram. Eu tava catando roupa com ele no colo. A roupa caiu tudo no chão. Entendeu? Aí, sobrou aquelas lá. Ó, que eu não catei. Sobrou aquelas lá na sala. Eu passando mal. Fazendo minhas coisas, né? Porque eu passando mal. Se eu não fizer, ninguém faz. Então. Aí, gente. É difícil, tá? Então, eu comecei esse vídeo. Não sei se eu vou terminar. Sorte que eu não vou precisar fazer almoço. Porque ontem eu justo fiz janta. Entendeu? Então, almoço eu não preciso me preocupar. Mas a casa tá toda bagunçada. Eu não consigo ficar assim. A casa bagunçada. Ontem eu tava deitada. No outro de cabeça. Tava agoniada. Que a casa tava bagunçada. Mas eu não tinha forças. Pra levantar, pra arrumar a cama. É muito difícil, tá? Muito difícil. Tem dias que ele só quer ficar assim. Pendurado. Mamando. O dia inteiro. Assim. Aí, você bota ele no chão. Ele não quer. Você bota ele pra brincar. Ele não quer. Você dá as coisas pra ele comer. Ele não quer. É assim. Né? Então, gente. Continuo descabelada. Tá? Que não deu tempo de eu pentear meu cabelo. Nem vou. Vai ficar assim mesmo. Troquei de roupa, pelo menos. Tá? Botei meu top. Vestia bem rosa do meu marido. E já consegui tirar as roupas dali. Tá? O Júcio já veio almoçar. A gente já almoçou. Aí eu pedi pro Júcio descer com o Caio lá na mãe dele. Porque senão eu não ia conseguir fazer nada, gente. Não ia. Sério mesmo. O Caio... Eu tô achando que o Caio tá passando pelo salto de desenvolvimento. Né? Porque essa semana ele completa um ano e quatro meses. Mais os quatro novos dentes que estão nascendo na boca dele. Então... Tá? Essa bagunça que tá. É... Então por isso que ele tá muito enjoadinho. Muito agarrado. E querendo muito o peito. Entendeu? Então se o Júcio não descesse com ele lá embaixo. Eu não ia conseguir fazer nada. Então ó. Já coloquei roupa pra bater aqui. É... Tentou ser o mais breve possível. Já coloquei roupa pra bater. Tá? Tirei as roupas dali. Aí o Júcio juntou o lixo. Pra poder levar. Deixou esse monte de casco no chão. Vou ter que varrer ali. Aí eu tenho que varrer aqui agora. Porque... Eu limpei a mesa. Aí os farelos que tava eu joguei no chão. Tá? Aqui no quarto. Já arrumei ó. Tá vendo? Arrumei a cama. Arrumei a cômoda. Ó. O berço eu tirei o jogo de cama. Eu lembro só essas coisas. Pra eu poder botar um novo. Limpo. Tá? Aí eu vou passar a vassoura aqui também. O banheiro. Tá? Na medida do possível. Você limpa. Ó. O banheiro tá na medida do possível. Tá limpo. Tá? E... Aqui na sala também eu já... Já tirei tudo daqui. Toda bagunça que tava. Minha casa é bem escura. Tem que acender. Já tirei toda bagunça que tava dentro do tapete. Ó. Tá vendo? Tá ajeitadinho. Comer o quarto dele também. Tá arrumado, né? Na medida do possível. Ui. Meu braço. Aí... Agora o que que falta eu fazer? Falta eu varrer o chão. Né? Pra tirar esses ciscos que eu joguei. E... Tirar essas roupas daqui, ó. Eu botei aqui as roupas, né? Que tava na cima da cama dele. E essas que eu peguei lá no varal. E essas daqui. Aí eu vou varrer ali onde que fica os chinelos, né? Que a gente usa pra sair lá fora. Por causa dessa pandemia. A gente usa um chinelo pra rua e um chinelo aqui pra dentro. Então, quando a gente sai lá fora, a gente bota outro chinelo. Quando a gente entra, a gente bota outro. Aí fica ali na porta. Eu vou varrer, que ali tá com terra. Porque se choveu esses dias. Aí deu lama. Aí o chinelo fica sujo. Aí fica soltando terra. Aí eu vou varrer ali também, tá? Aí eu vou varrer primeiro. A casa toda. Por último. Vai ficar só dobrar e guardar as roupas. Mas é o que eu acho mais prático. Só que aí eu vou deixar a roupa por último. Porque aí eu consigo dobrar sentada. Eu vou ligar o vento, porque eu tô suando, entendeu? Então eu vou varrer agora. E já volto aqui dobrando as roupas juntinho com vocês. Pronto, gente. Eu varri aqui dentro. Tá? Eu sempre varro do quarto pra cozinha. Pra jogar no lixo. E da sala eu varro pra rua. Tá? Não sei se é certo. Não sei se é errado. Mas esse é o jeito que eu varro. Eu venho daqui do meu quarto. Eu varro o banheiro. E o meu quarto. E jogo aqui pra cozinha. Daqui pra cozinha eu vou. E jogo lá na lixeira. E da sala pra lá, né? A sala. O banheiro da sala. O quarto do carro. Eu varro pra fora. Tem gente que fala. Eu não sei. Isso é superstição. Eu não sei. Essas coisas eu não acredito, não. Mas tem gente que fala. Se a gente varrer o lixo pra fora. A gente tá jogando dinheiro fora. Ou tá perdendo dinheiro. Alguma coisa assim. Aí eles sempre falam que a gente tem que varrer. Pra dentro, né? Vamos supor. Na minha casa. Eu tenho que varrer da sala pra dentro. Não sei se isso é verdade. Não sei se é mentira. Mas eu varro assim. Se for questão de perder dinheiro, minha filha. Mas pode que eu já tô impossível. Não sei se é mentira. Gente, eu esqueci a câmera ligada lá dentro. Eu vim pra encher as garrafas de água. Esqueci. Ligada lá dentro. Tá enchendo aqui, ó. E eu vou tirar essas louças daqui pra guardar também. Pronto, gente. Só pra mostrar pra vocês. Agora eu tô aqui na última função. Já sentei. Já liguei o vento. Tá? E vou começar a dobrar as roupas do cara. Essas roupas aqui, gente. Ainda não cabem nele. Essas roupas aqui ele ganhou essa semana. E eram duas sacolas. Grandes. Lotadas de roupa. E essas roupas aqui são maiorzinhas. São de três, quatro. Entendeu? Aí tem algumas que já servem. Que eu já vou tirar. Já vou botar na gaveta dele. Tudo direitinho. E as outras que são maiorzinhas. Eu vou colocar lá naquela parte de baixo. Lá onde vocês já viram que ficam as roupas grandes. Tá? Só pra explicar pra vocês. Aí eu já ganhei essas roupas, né? Pra ele. De doação. Já lavei. Já vou deixar guardadinho. Dobradinho. Pra ele poder usar. Junto com as outras lá. E esse que já tiver cabelo. Já vou tirar. Já vou botar na gaveta. Bom, gente. O meu filho já voltou. E eu ainda não terminei de dobrar as roupas, tá? Dobrei metade. Ainda tem o restinho ali atrás. Ali ainda. Gente, eu vou marcar aqui. Quantos minutos. Eu levo pra subir o... O morro. Morro não. A ladeirinha aqui. Já estou aqui. Subi. Ó. Deixa eu ver quantos minutos deu. Dois minutos. Sete. Eu morro. Consequentemente, o corpo já sentiu um despreparo por conta desses dias ter ficado parado, né? Sexta. Tipo assim. Uma questão de subir aqui. A ladeirinha que eu estou querendo dizer. Sexta. Sábado. Domingo. Segundo e terço. Cinco dias. Sem subir aqui. Então, automaticamente... O corpo sentiu, né? Porque normalmente eu tenho subido em um minuto e trinta. Um minuto e quarenta. Eu subi com dois minutos. Olha. Tem uma piscina. Que chique. Então, gente. Estou morta, tá? Mortíssima. Agora eu estou descendo. Mas... O importante... É não desistir, né? O importante é não desistir. O importante é persistir sempre. Aí, gente. O bom de descer aqui... É porque aqui já sai direto no pole. Entendeu? Não é que sai direto, né? Que aí eu teria que pular esse barranco aí pra entrar lá dentro. Mas automaticamente já sai do lado do pole. Eu não preciso dar aquela voltona toda que eu teria que dar normalmente de lá de casa passar pelo asfalto todo, não. Então, aí agora é só eu terminar de descer aqui, essa voltinha aqui, virar, já estou no pole, entendeu? E também é bom descer ali pelaquele... E também é bom descer ali pelaquele... Não sei se o nome daquele morrinho. Ele não é morro, né? Aquela subidinha ali. É bom descer por ali. Que aí, querendo ou não, já é um exercício, né? Já é um... Como é que eu posso dizer? Um cardio. Não sei se é um cardio ou é um aeróbico. Entendeu? Subir e descer ali. E, gente, ó. Já cheguei, tá vendo? Era só descer e dar umas caminhadinhas que a gente chegava aqui. Agora, a próxima vez, vocês deixem aí nos comentários se vocês vão querer que eu gravo quantos minutos eu demoro pra chegar aqui. É pra subir o morro, vocês viram que eu demoro entre um minuto e meio a dois minutos, né? Aí, vamos ver quantos minutos eu demoro até eu chegar aqui. Hoje também tem zumba. Não sei se eu vou fazer a zumba. Já tô tão cansada. Pode ter subido o morro. Que eu não tô afim de fazer a zumba, não. Pra falar a verdade, eu não tô afim de fazer nenhum exercício. Mas... Tô morta mesmo. Vou ver se eu faço ou só a zumba ou só o exercício. Eu vou ver e falo pra vocês. Então, eu vou botar aqui o celular aqui. Vou botar de lado pra não cair. Pra não restar dele cair. Coisa. Eu acho que não vai dar certo, não. Porque tá ficando muito escuro. Eu estou contra a luz. Eu acho que não vai dar certo. Eu acho que não vai dar certo. Eu acho que não vai fazer a aula acabou agora. Eu que não vou fazer a zumba. Porque hoje tem zumba. Mas eu tô mortíssima. Pedi até meu marido pra vir me buscar. Porque... Eu não tô aguentando. E também porque as minhas são muito seguras. E também que vai dar certo. E também porque... Eu acho que... eu tô rabble pra ela. Eu sou grível para mim. Obrigado.